Olá pessoal, vamos então nessa aula aprender a criar algumas tabelas, tabelas de quantidades, tabelas de materiais, vamos ver aqui quais são as opções que o Revit nos dá para cálculos de totais, de comprimentos, de volume, que vão ser bem interessantes aí na parte de orçamento. Então eu dei mais uma acrescentada aqui no nosso projeto que estávamos aqui usando de teste, não fiz aí todos os unigeometria, estou fazendo aqui agora, mas é importante aí a gente complementar para a gente ver algumas diferenças nas tabelas. Aqui na aba vista eu tenho essa opção aqui de tabelas e tabelas de quantidades. Por exemplo, se eu quiser saber o comprimento total, o volume de paredes que nós temos. Eu vou aqui em selecionar paredes, vou criar uma tabela com alguns itens, aqui o Revit paramétrico, ele me dá várias possibilidades de informações, se eu quiser eu posso colocar todas, mas não vou escolher todas. Eu vou escolher, por exemplo, família e tipo, que geralmente descreve o material, tá bom? Ou a parede, ou as colunas, os pilares, os contadores. Depois eu vou escolher aonde eu estou colocando a parede, né? Em que nível eu estou inserindo a minha parede, né? Restrição da base, por exemplo. Depois eu vou colocar o comprimento, né? Qual será o comprimento, né? Total, né? Quantas paredes eu tenho de cada tipo? Vamos ver se tem aqui, ó, comprimento. Posso colocar a contagem também. Veja que tem custo, dependendo da família, se ela for uma família paramétrica realmente imbuída de informações, ela vai ter todos esses comentários, né? Não vou colocar todos aqui por enquanto, vou colocar a altura também, que é interessante. E vou subir com essa informação altura, ó. Vou selecionar a altura, posso subir ou descer, pra deixar a contagem no último número. Vamos ver como fica essa tabela. Bom, aqui nós temos uma tabela, não veio com a informação altura, nós podemos editar isso depois. Nós temos uma tabela com aqui as especificações, todas são paredes iguais, né? Paredes básicas de alvenaria, porque o projeto não tá muito complexo, mas tem comprimentos diferentes, estão em pavimentos diferentes, né? Estão itemizados, ou seja, né? Eles estão separados individualmente pra conter essa informação de comprimento, né? Se eu quiser, por exemplo, calcular os totais, eu vou tirar esse campo D, que é a altura, aqui em Campos, ó. Selecionando a altura e remover ele da lista, nessa setinha, beleza? E vou pedir pra ele calcular os totais. Como é que eu faço? Aqui em classificar, agrupar, ó, coloco total geral, tá? Aí ele calcula pra mim o número de paredes aqui, né? Quantas paredes eu estou falando, e o comprimento também. Então, aqui em classificar, agrupar, onde eu tenho formatação, em comprimento, eu vou selecionar também cálculo de totais. Aí eu tenho somatório, tá? Se eu quiser que tudo isso esteja somado, né? E dividido apenas pela restrição da base, né? Vamos modificar aqui em Campos, por exemplo, trazendo a restrição da base pro começo. Vamos colocar aqui em primeiro lugar. Então, já temos aqui térreo, né? E depois as informações. E aqui em classificar, agrupar, pela restrição da base, né? Eu quero que ela seja separada, né? Classificada pela restrição da base, ou seja, ou térreo ou primeiro pavimento. Opa, não foi. Esqueci de ativar a opção cabeçalho. Então, aqui, ó, classificar, agrupar, restrição da base, cabeçalho. Opa, aí, ó, tá certinho. Dividiu aqui em pavimentos, né? Então, tudo que está no primeiro pavimento, tudo que está no térreo, cálculo dos totais. E se eu quiser somar isso tudo, já que são todas paredes semelhantes, eu posso vir aqui, ó, em editar e tirar, itemizar cada instância, tirar informações individuais, fazer informações coletivas, ó. Então, eu tenho somatório de tudo. O comprimento das paredes, que são todas iguais, no térreo, são quatro paredes. E o comprimento de todas as paredes que estão aí no primeiro pavimento, né? Que são essas muretinhas aí. Beleza? A gente também pode inserir a informação volume, né? Se aqui em campos estiver permitindo, né? Ó, o volume, por exemplo, né? Pra cálculos aí de concretagem, né? Ok. Só que nem todas as famílias, vejam, contém essa informação. Eu preciso que sejam famílias de paredes imbuídas de informação, pra que a gente possa ter esses cálculos totais aí, somados aqui nas tabelas. Depois, na parte de impressão, nós vamos ver como trazer essas tabelas pra dentro da prancha e também como editar e trazer informações extras pra elas. Vamos criar uma outra tabela aqui, uma tabela de materiais, por exemplo. Aqui, ó, na aba vista, tabelas, por exemplo, levantamento de material, nós temos multicategorias. Então, em vez de pegar um material apenas, né? Apenas luminárias, apenas janelas, apenas fundações, apenas paredes, apenas pisos e portas, eu vou pegar multicategorias, ok? E eu vou colocar aqui, por exemplo, família e tipo, que a gente sempre coloca pra fazer a descrição aí do que a gente está marcando, né, como título, né? Qual o tipo do material que está sendo cotado. Então, ele vem primeiro. Depois, eu vou colocar a separação por material nome, ó. Material, nós temos vários. Vou botar material nome. Depois, material volume. Vamos ver se tem aqui, ó, material volume. Pra alguns tem, pra outros não vai ter. Material descrição. Às vezes, também tem algumas informações interessantes aqui. Custo, né, geralmente não tem. Só mesmo se a família for muito bem desenvolvida na sua parametricidade. Vamos ver a tabela como ficou. Olha aí, né, pra auxiliar na cotação, né, de cada item de projeto aí, ó. Nós temos essa tabela de totais, né, de materiais totais, com as descrições, né, inclusive família e tipo tem aqui medidas também, né, materiais, metragem, né, volume, né, comprimento, se for o caso, dependendo do que for, né, e algumas descrições que algumas famílias veem imbuídas dessa informação e outras não, como, por exemplo, essa laje, esse piso não vieram, né, essa parede veio, né, as janelas, né, então, tá aí. Depois, essas tabelas vão ficar aqui na barra do navegador e pra trazer pra dentro da prancha, nós vamos arrastá-las pra dentro da prancha. Vamos ver também tabelas de janelas e tabelas de portas na próxima aula. Ficamos por aqui.